Sou menino do teu amor, que me faz crescer E me entrega um novo dia Só você que fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo Olá, galera! E agora eu peço licença para entrar em sua casa Para assistirmos juntos um super show Teremos aqui uma hora de muita musicalidade Um clássico de um aluno da banda Roupa Nova Assistir um show da banda Roupa Nova é uma verdadeira alma Ou melhor, um curso inteiro compactado em algumas horas A banda Roupa Nova faz músicas de verdade Suas músicas serão pra sempre atuais Uma banda nascida na década de 80 E até hoje soa muito bem Possui uma legião de fãs fiéis Sejam aqueles lá atrás, assim que a banda descontou Ou agora, na atualidade É um legado de muita originalidade Um trabalho novo Um troçamento de uma sonoridade de sóia mistéria As músicas da banda Roupa Nova Tocam a alma das suas E possuem uma característica inenarmada A comunicação é feita de coração para coração Não, não tem como evitar A música do Roupa Nova Toca a alma que invade nossos ouvidos E contamina todo o nosso corpo Transformando numa atmosfera de pura emoção A partir de agora, o seu vídeo Roupa Nova em Teresina A música do Roupa Nova Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de herói Era mais forte e veloz E qualquer mocinho de cantor Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mas sempre léguas pra poder buscar Tones de maio azuis E os seus cabelos Enfrentados Vamos pra cima, vamos pra cima, vai Quando eu contigo Eu sei de beber Pra não envelhecer Como quisesse O bar da manhã O lindo cor de sol Pode não correm Mas as flores de maio E são mais veloz Como os heróis E talvez você já Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda assim Digo, se você quiser Basta você E causar Eu aqueço o fim E o que eu estou E aqueço o fim Quando eu contigo Eu sei de ninguém Pra não envelhecer O mundo que fez, roubar a manhã, um vídeo ou cor de sol A gente não foi um baita, um vídeo de bairro, quem sobra de nós O mundo é nós, é, 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 é É, 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 é Senhoras e senhores, esse é um amor! Olha que esse é realmente um show irresistível. Pessoal, aqui já levantou das mesas, olha. Já estão dançando aqui do lado do palco. Agora, olha só, que visão privilegiada. Porque a gente tá aqui, mas a roupa nova tá logo aqui, olha, do ladinho. Quero saber, olha gente, a gente encontra realmente galera de toda essa cidade. A gente encontra até com ele aqui, criança, mas tá aqui assistindo roupa nova, né? É uma honra estar aqui, porque roupa nova é uma coisa muito conhecida e pra mim é uma melhor. Como eu sou muito jovem para as pessoas, não é possível acreditar nisso, mas eu acredito. Agora me conta, qual foi a primeira vez e com quem que você usou a música do roupa nova? Eu escutei a primeira vez com a minha mãe e ela foi que me sentiu a vontade do roupa nova. E agora você tá aqui, fez um palco, fez um palco, fez um palco registrando tudo, é isso? Ah, tá sendo um sucesso. Meu primeiro show com o roupa nova, a gente nunca esquece. Ai gente, que fofo, ei. Olha, ele tá com o celular aqui, fez um palco registrando tudo, pra não perder um som ao mesmo. Bom som, obrigado pra você. Olha, que coisa, hein? Que fofo, realmente. A galera realmente não quer perder um só flash, um só momento. Olha, deixa eu ver aqui. As meninas aqui estão bem animadas. Deixa eu ver, vocês estão bem animadas, né? Quero saber se vocês estão curtindo o show realmente. E animada, curtindo bastante, muito animada, muito demais. Obrigada. É isso, é animação realmente. A animação aqui não falta. Maravilhoso, tudo de bom. O show é que você não é um vídeo melhor. Tem que ser mais, que é o que você quer. Então é isso aí, olha. Não é pra assistir o show só sentada, mas dá também. Pra quem quer assistir sentadinho, dá nem opção, nem gosto realmente. Pra todos os estilos, pra todas as idades, tá certo? O bem, conquistar todo o mundo, dividir o que ser. Mil beijos, seu amor, e a luz do sol, só é a luz do céu, só é a luz do céu, só é a luz do céu. Mil beijos, seu amor, e a luz do céu. O que está no meu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem, a casa é diferente O que faz, nem quem faz Mais parte de mim E mesmo prazer Vem, como está no mundo Dividindo o que é seu Um beijo de amor Só eu e você É vida Conte a mim, você é meu Do meu sonho Diga quem é você O que faz, nem quem faz Mas tem a medo Mas tem a alma Tudo pode vencer Vem, a casa é diferente O que mais tem quem faz Mas parte de mim O que faz, nem quem faz 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 Vem, a casa é diferente O que faz, nem quem faz O que faz, nem quem faz Vem, só me estrago, me pedirem o que é seu Eu vejo seu amor, com os meus olhos Só em você, feliz, é Conte as minhas segredos Do meu sonho, e aquele que eu vou fazer Vem, nunca mais chegarei Você ama, tudo pode vencer Vem, só me estrago, me fascina De desejo, muito além do que é seu Vem, só me estrago, me confundi Vem, só me estrago, me confundi Vem, só me estrago, me vou fazer Vem, só me estrago, me achando pertinho nosso querido Tony Black, vou chegar a me aproximar aqui dele, tudo bom? Tudo bem! Que delícia Tony! Trabalhando e assistindo o show, um show para todas as cidades, eu estou encantadíssimo, porque eu assisti um show no Roupa Móvel, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 49, mas é um show realmente sensacional. Olha, eu estava ali encostada ali, só observando você realmente vidrado no show. É verdade, gravando aqui o Giro do Black e assistindo, eu estou, como a gente disse anteriormente, emocionado. Ah, então quer dizer que semana que vem o Giro do Black vai ser especial direto no show do Roupa Móvel. Com certeza, o Giro do Black, roupa nova, essa multidão cantando, essa multidão fazendo as suas fotos e um show, um show, você que não veio perdeu. Agora, o Giro do Black está divertido direto aqui do show do Roupa Nova, está emocionante, como é que está? Fala para a gente como é que o público vai poder conferir o quadro da próxima semana. Ah, com certeza, na próxima semana você vai se emocionar juntamente comigo, vendo o Giro do Black, que olha, dá um sucesso, me perdoa até sair um pouco da trilha, mas é onde a gente vai, a massa está com a gente. Giro do Black, olha, demais. Agora, Black, quero saber mais uma coisinha, quero saber, esse figurino que você preparou para o show do Roupa Nova, fala para a gente como é que foi, foi inspirado como, como é que você se produz para um show desse, conta para a gente. Olha, a cada evento que a gente vai, a gente se produz diferente, dentro, claro, do estilo do Black, o estilo que todo mundo conhece, o estilo jamaicano, a maneira de se divertir, não tem, quem é que se veste assim nesse estado? Olha o giro aí, olha, olha o giro aí. Ei, que arraso, agora me conta mais, quero saber mais, que eu sou bem curiosa, sabe? Quero saber se tem alguma música da banda que já tocou seu coração, que tem alguma história legal para você contar para a gente? Mina, ei, essa mina toca demais, só você me fascina, mina. Olha, eu sei que você tem um coração grande, você é um cara romântico, de abrir porta do carro, levar flores, falando nessa música, quero saber, acho que vai ser difícil para você, para quem você gostaria de oferecer essa música? Ah, eu posso ser verdadeiro? Só se ser verdadeiro? Eu vou oferecer para você, que é uma louraça de opção, esse casal aqui, hein? Eu estou solteirão, e você? Black, adorei. Você está solteirona? Ah, eu estou solteira? Demorou para responder, demorou. Black, um beijo. Obrigada, bom trabalho, Black. É isso aí, muita diversão e animação aqui, direto do show do Ronda Nova. Coração do Ronda Nova. Então, Bíblica Renata. Ele tem um pouco,lichenizade, eu quero saber, é um cara romântico. Eu quero saber, é um cara romântico. O que é isso? 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 O que é isso?